Oi gente, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Eu sou Mari Guchamasquita e no vídeo de hoje vou compartilhar com vocês as minhas comprinhas. Sim, são poucas, não são muitas não, mas ainda está faltando porque tem uma aí que está demorando para chegar da Renner, então eu não vou mais esperar para gravar porque senão daqui a pouco, se vocês quiserem pesquisar sobre essas roupas, daqui a pouco não vai ter. Enfim, são roupas assim que se encaixam entre si no meu guarda-roupa, são roupas que eu gosto, que eu estou curtindo no momento pelo fato de eu estar construindo o meu guarda-roupa inteligente, o meu armário inteligente, eu já falei disso aqui no canal. Se você ainda não viu, eu vou deixar aqui linkado os vídeos que eu falo sobre guarda-roupa inteligente, reconstruindo o meu guarda-roupa. Então eu tenho pensado bastante antes de comprar cada peça, cada acessório aí no meu guarda-roupa. Mas não significa que eu também não vá errar porque de primeiro eu vou falar de uma peça aí, de um sapato que eu comprei, achando que fosse dar certo, mas infelizmente não deu, que eu comprei esse sapato aqui, essa sapatilha, na visão que eu comprei. Infelizmente é uma destruidora de pé. Eu comprei ela, foi na Rênia, tá? Eu paguei, se eu não me engano, foi R$109,90. Procurei horror de sapatilha e tal. Não estou muito mais na vibe de sapatilha, mas eu queria um sapato assim para poder trabalhar, tá? O que que tem nesse sapato que foi mal investido aí, que foi um erro. Não foi o sapato em si e tal, foi um modelo que realmente no início parecia ser confortável. Ele está no número 36, normalmente o meu número é 37, mas o 37 do visando, ele ficou muito grande. Então eu levei o 36 que parecia estar certinho no meu pé. E aí ele começou a apertar muito aqui, que começou a me dar dor no meio do meu pé, no peito do pé, né? No peito? É, acho que é no peito. Embaixo do pé, bem no meio, começou a radiar na minha perna, sei lá, muito louco. Depois eu parei de usar e aí comecei a usar tênis direto, parei de usar ele e depois eu fiz outro teste. Quando eu voltei a usar ele, o que que aconteceu? Voltou a minha dor no pé. Por quê? Pelo fato dele estar muito apertado aqui. Eu até botei ele dentro do, como é que se diz? Do congelador. Fiz aí o teste, enfiei uma bolsa de água aqui, né? Higienizei ele todo, botei uma bolsa de água, botei no congelador. Ele deu uma certa largada, mas não foi o suficiente. Então foi, vamos dizer assim, uma compra que eu achei que fosse dar certo, mas não deu. E aí não tem o que fazer. Ele já até, até também aqui, ó, um pouco esfoladinho. Usei ele, acho que uns, sei lá, dois meses. Eu até esqueci de também mostrar no último vídeo de comprinhas. Também vou deixar aqui embaixo para vocês verem as últimas comprinhas que eu fiz. E aí, infelizmente, a gente acaba errando, mesmo a gente pensando bastante, procurando um produto de qualidade, né? Um produto mais acessível, porque também 109 não é um produto barato. Mas hoje em dia os sapatos são bem mais carinhos, né? A segunda comprinha que eu fiz foi essa blusa que eu achei lindíssima, que é da Renner. Ela tem um decote aqui, assim, e é como se fossem umas nuvenzinhas, umas ondinhas. E ela é um ombro só. Eu acho que eu vou usar bastante também no verão. Eu paguei, se eu não me engano, foi 129,90 ou 109,90. Eu vou deixar linkado aqui embaixo também o link que você cai direto no site da Renner com o link que eu vou deixar aqui embaixo. É uma blusa, né, que já, acho que passou da coleção. Foi de outra coleção, por isso que estava na promoção. Se eu não me engano, estava do 199,00 ela, no preço normal. E aí, ó, aqui ela tem um ombro, aqui no ombro ela é mais larguinha. Aí vem esse decote aqui, assim, ela fica mais larguinha embaixo. Eu achei ela muito linda, muito diferente. Ela é da coleção, daquela coleção mais chique da Renner, que é a... Eu peguei no tamanho P. E ela, o tecido é linho. Ó, peraí. Ó, 55% de linho e 45% viscosa. Eu tenho olhado bastante também antes de comprar os tecidos, tá? Então, eu estou aí eliminando o poliéster, que não é um tecido muito bom, né? É um tecido mais quente, quando está muito quente. Então, aqui no Rio, normalmente, faz mais calor. Então, você usando um poliéster, ele esquenta mais você do que refresca, né? Mesmo sendo camiseta. Então, estou aí analisando sempre as etiquetas, procurando, né? Um tecido melhor. E achei uma compra incrível para mim. Eu tenho certeza que eu vou usar. Ainda não usei, porque aqui no Rio tenho feito frio, né? Ultimamente. Então, ainda não tive a oportunidade de usar. Só para vocês poderem ter uma noção como é que fica no corpo. Eu já provei ela no provador da Rene. Eu vou deixar também aqui linkado o vídeo que eu provei, tá? E que eu mostrei ela quando eu experimentei. Eu achei ela muito bonita, gente. Sério, eu estou apaixonada. Achei super diferente. Olha isso. Eu botei com uma calça, uma mão jeans aqui. Essa mão jeans também é da Rene. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas olha só o detalhe da manga, gente. Olha isso. Ela está amassada, né? Porque não vou passar, gente. Sério. Está aqui num domingão aqui para vocês. Com preguiça. Não quero ir para a tábua de passar, não. Mas, ó, você pode botar ela tanto por dentro. Também fica bem estiloso. Eu sou suspeita porque eu já falei para vocês que eu adoro blusa assim por dentro. Eu acho que fica muito mais elegante. Olha, dá muito mais elegância no look. Pode botar também com uma calça preta. Eu achei ela muito linda. Vou tirar aqui para vocês o comprimento. Pode usar também com short, ó. Ela não é tão comprida, não. Mas ela também não é tão curta. Olha o meu umbigo, né? Porque a calça aqui, ó. Está vendo? Olha a diferença, gente, quando a gente usa sem botar para dentro. É muito mais estiloso uma blusa para dentro, né? Muito mais chique, mais arrumado, mais, né? Ai, gente, eu adoro. Então, me conta aqui se vocês gostaram. Então, vamos para o próximo. A segunda roupa que eu comprei foi na Garage. Essa blusa aqui é uma blusa verde. Estou amando o verde. Sim, está na minha paleta. Aí está um pouquinho mais escura do que ela é. Mas é camiseta também. Tenho problema de comprar camiseta. Porque eu acho difícil encontrar camiseta que eu gosto. Para mim, na verdade, eu tenho problema de comprar roupa de camiseta, de blusa. E eu quero comprar umas coisas diferentes. Mas é difícil comprar, assim, umas blusas diferentes, bonitas, que não sejam também tão caras, né? Essa aqui eu paguei foi R$ 89,90. Não é barato, mas eu gostei dela. Verde. Eu estou amando verde. Eu estou amando verde na últimas comprinhas também que eu mostrei. Tem coisa verde. Por quê? Não sei. Outra aqui também é verde. Não sei. Eu estou a louca do verde. Eu acho que é porque eu gostei da minha paleta de cores. Então, o verde me chamou mais a atenção. Então, eu gostei. Ela é assim, um pouquinho nadadora. Não é tão cavada, tá? Mas eu gostei dela e também ainda não usei. Ela é compridinha. O tecido dela é 100% viscose. Então, é um tecido bom aí, fresquinho. E é isso. Agora, camisa verde amassadinha. Só para vocês poderem ter uma noção mesmo. Aqui, ó, muito fresquinha. Eu botei ela com o sutiã nadador, cor da pele, para não aparecer, né? Eu gosto de usar a cor da pele para não aparecer a lingerie. E aí, para dentro, quando você coloca com uma calça jeans também, já fica mais descoladinho o look. Mas você botando também ela com outro tipo de calça, uma calça preta ou uma calça mais social, dá outro ar no look mesmo, sendo camiseta. Eu gosto, tá? Então, essa assim, vou mostrar, ó. Ó como ela é mais compridinha. E conta aqui se vocês gostaram. Se vocês gostam desse tipo de blusa, essa aqui vai ser usada muito no verão, gente. Porque, sério, ela é muito fresquinha. Muito boa essa blusa, adorei. E conta aqui se vocês gostaram. Outra coisa que eu comprei, eu vou mostrar uma compra. Eu comprei pelo Instagram, eu vi uma loja. Estou em busca de cinto, porque o meu cinto está descascando e aí está difícil de encontrar cinto. Então, eu achei lindo esse cinto. Vou deixar aqui, ó, para vocês. Deixa eu botar o detalhe aqui, ó. Ele é assim. Eu achei ele muito lindo, gente. Sério. Ele é um pouco, assim, chamativo, dourado. Mas eu achei muito lindo, porque ele tem esses detalhes aqui, ó. Vocês estão vendo? Eu achei esse detalhe diferente. Acho que, assim, procurei alguns cintos, assim, não achei. O valor dele, eu paguei, foi R$90,98 e R$90. R$98,90. Ele é da loja Guadalupe. É uma loja que tem, se não me engano, é Ribeirão Preto a loja, sabe? Foram muito atenciosos. Eu paguei frete, se eu não me engano, acho que foi... Acho que foi R$20 de frete. Deu R$110,00, eu acho. Se eu não me engano, foi, acho que R$110,00, né? Com frete. Estava procurando vários cintos aí. Estava tudo em torno. Você vê um cinto desse na Zara também, é R$100,00 e pouco, R$200,00, né? Não usei ainda ele. Mas como estou nessa loucura aqui em casa, se você não sabe, estou fazendo obra aqui em casa, redecorando. Então, estava aqui pintando meu armário, reformando meu armário. Então, as roupas estavam assim, estava uma zona aqui em casa. Ainda estou meio me organizando. Se você não viu, eu vou deixar aqui embaixo um dia comigo aí, 24 horas comigo, para você ter uma noção da loucura que estava aqui. Então, agora eu estou voltando ao normal aqui em casa, mas ainda com bagunça de obra. Mas eu ainda não tive oportunidade de comprar, de usar, por isso que está assim, com a etiqueta. Porque eu sou dessas, eu compro, eu já saio usando. Eu não espero. Há uma ocasião especial, não. Não tem mais isso. É hoje a ocasião especial, eu compro, já saio usando logo a roupa, não. Agora eu estou botando com a mesma blusa, porém com um cinto. Olha que lindo esse cinto. Mas aqui ele está torto, ele está largo. Eu preciso fazer mais um furo nele. Não colocaria com essa blusa, porque eu acho que você dá uma chamada mais com essa blusa, o decote. Então, você quer mostrar mais essa blusa. Eu mostraria mais essa blusa, porque aqui já está um ponto, um foco no cinto e daria outro foco. Então, eu acho que seria muita informação para o look. Então, eu colocaria sem o cinto mesmo ou com um cinto mais discreto, não tão chamativo quanto esse. Mas a ideia aqui é só mostrar o cinto, a beleza do cinto. Que pena que ele está um pouquinho largo, mas eu tenho que fazer um furo. E ele está bem apertadinho aqui. Mas é bom também que ele não dança, porque eu também não gosto daquele cinto que fica sambando no passador. Então, é isso. Me conta aqui se vocês curtem esse tipo de cinto. Porque você pode botar até com uma t-shirt básica, branca, preta, que vai dar um up. O cinto dá um up para o look, né? Então, você pode estar toda basiquinha. Você coloca um sapato mais chamativo ou um cinto assim, dá uma quebrada assim. Dá um super, assim, astral aí no look. Bem, esse é o jeito que eu gosto. Me conta aqui se vocês gostaram, se você curte assim, um cinto assim, um pouco mais chamativo. Para aquele dia que você que está querendo só dar um ponto de luz ali, um ponto de foco só com cinto, tá? Toda básica, porém estilosa. Me conta aqui se vocês curtiram. Estava namorando há muito tempo. Uma calça da Afgan. Que por incrível que pareça, tem o quê? Tem verde. Essa calça aqui, ela não é assim tão cheguei, tão, como é que se diz, tão viva como está aí no vídeo. Mas é uma calça pantalona que, quando eu vi, eu achei ela linda, 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 linda. Ela é bem mais soltinha aqui. É uma calça super fresca. Eu adoro as roupas da Afgan. Não são umas peças baratas, tá? Mas aí na promoção fica mais acessível, sim. Mas tem peças que não vão para a promoção, né? Então, ela é toda assim pantalona. Ela é da cintura, fica certinho no meu corpo. Eu vou vestir para vocês. E eu peguei no tamanho P. Eu, normalmente, eu visto 36, 38, depende do modelo. E aí, ó, ela estava R$189,00. Eu paguei R$109,00 na promoção. Eu não sei se ainda vai ter essa calça. Porque, como é pelo fato dela, já estava... Ela é de coleção passada, entrou na promoção. E aí, eu comprei. Não, depois não olhei mais. Vou até ver para vocês. Mas ela não é da coleção atual. Por isso que ela está na promoção, né? E não sei se vai ter. Mas eu acho ela linda. Eu estou apaixonada por essa calça pantalona. Achei muito linda. Combinou com a blusa. Olha o ar que dá, mesmo sendo essa blusa sem manga, né? Dá botando um pouquinho mais para dentro. Vou ajeitando exatamente a roupa, né? Ela fica super estilosa, mesmo sendo blusa sem manga. E eu adorei essa calça, gente. Eu adoro as calças da African Vest super bem. Ela é muito fresquinha. Muito. Ela tem os bolsos aqui. Faca, você fica, ó, super elegante. Bem confortável. Esse modelo, eu adoro. Eles têm as calças maravilhosas, gente. Eu adoro as calças de lá. Estou sempre comprando, né? Na promo. Porque é mais barato, né, gente? Mas eu curti bastante. Achei muito linda essa calça. É diferente. Não é, assim... É uma calça que marca bastante. Eu sei que eu não vou poder usar com tanta frequência, pelo fato que marca muito. Mas é uma calça que eu curti. Um dia que eu queira botar, assim, uma coisa mais alegre. Uma coisa, assim, mais vibe. Olha para mim. Colocarei essa calça, porque eu achei ela muito linda, muito charmosa. Estou apaixonada, gente. Ela é muito linda essa calça, sério. E é isso, gente. Foram, assim, essas comprinhas. Eu não tenho comprado, assim, também muito. Não foi desse último mês que eu comprei. Acho que, se eu não me engano, foi mês de retrasado. Alguma coisa assim. Aí, eu esqueci de mostrar. Eu ia fazer dois vídeos mesmo. Eu não lembro o que eu falei para vocês. E como aqui está uma loucura aqui em casa, eu já nem lembro mais o que eu falei. Mas, enfim, eu sabia que tinha essas roupinhas aqui, essas comprinhas para mostrar para vocês, para compartilhar. Porque eu gosto de compartilhar pelo fato de que, às vezes, você está procurando uma peça e aí você olha. E aí você gosta e sabe qual é a loja. Porque eu sempre falo a loja valor aqui. Porque eu odeio ver vídeo e não saber o valor das coisas que a pessoa comprou. Por que não falar? Por quê? Ninguém tem nada a ver com isso. Se você gastou muito, se você gastou pouco. Se eu estou interessada, eu quero saber logo o valor. E deixo o nome da loja para você saber. Se você gostou da peça, ir lá na loja e dar uma olhadinha. Então, é isso. Em breve terei mais comprinhas. Só que comprinhas do lar também, né? Porque eu estou fazendo aí uma redecoração aqui em casa. Redecorando. Comprando as coisas para deixar a minha casa mais bonita. E eu vou compartilhar tudo com vocês, é claro. Eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa aquele like maroto aí para mim. E se inscreve no canal se você não for inscrito aí. Me ajuda a dar aquele like maroto aí. Que isso ajuda na divulgação do canal. E eu fico muito feliz quando vocês deixam comentários aqui comigo. Porque eu adoro bater papo depois do vídeo aqui com vocês. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!